. 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 Vamos lá Olha ali Seu Vicente tá mostrando Aquela parelhinha ali pro pessoal Olha lá O rapaz tá aqui organizando As parelhas Vamos lá Olha aí pessoal Boa gente né pessoal Bezerra pessoal Vai aí Bezerra topada Esse presta Olha É boa Pessoal 2.200 a bezerra 6.000 o boi Olha aí Vamos lá Olha Será que é gorda Olha o boi E vamos lá pessoal Todo mundo tá se admirando a bezerra aqui Viu só É não É gordura Isso é gordura Olha aí pessoal Tá organizando ainda né Vem Olha pessoal Vem aí Bons né pessoal Bons né pessoal Olha aí Mais outro aparelho Ele está organizando ali Olha aí Boa né pessoal Olha aí Mais outro aparelho E vamos lá pessoal Vamos saber agora os valores Beleza Vamos lá pessoal Vamos saber os valores Primeiro essa daqui Quanto vem? A pedida? 4800 4800 aqui viu pessoal Tem essa daqui Mesmo preço também Mesmo valor Mesmo valor da outra Olha 4800 Tem as outras ali Vamos lá 4 aqui né 4 contas aqui viu pessoal Beleza 3800 Aqui Vamos lá Olha O garrote 1800 Aqui né Certo Pronto 5300 5300 Aqui Essa junta Nossa pronta Viu pessoal Vê aí Esse ali Esse ali pintado em vermelho É teu Olha ali pessoal Bezerrinha ali pessoal 2 contas Bezerrinha ali Também Chega Vamos agora pro pátio Olha Olha aí Pode dizer Vê Beleza As bezerrinhas ali Amis As bezerras ali 7 6 bezerrinhas 6 bezerras ali O que falou essas paredes aqui Vendo? O que falou essas paredes aqui? A paredes ali de rapaz Vamos lá Curta, compartilhe Inscreva-se no canal, vamos seguindo Pronto 9949-06 9949-06 06-54 Beleza, pessoal? Se quiser fazer o negócio É só contactar o número aí E vamos seguindo Vamos agora, pessoal, saber os valores desses Aqui, olha aí 3.200 3.200 Bezerrinha, 1.100 1.100 a bezerrinha E os bezerra aqui É 3.600 Ok, olha aí, pessoal Vejam aí, bem direitinho Beleza? Aí estão os valores E vamos lá Valeu, obrigado, viu? Valeu Aí, pessoal, mostrando melhor O gado que acabei de perguntar os valores Olha aí, ó Beleza? Muito bom Vamos seguindo Aqui, pessoal, as bezerras Que ele acabou de passar o preço Mostrando a vocês um pouquinho melhor Olha aí E vamos lá E vamos lá Pessoal Esses aqui é do vendedor Heraldo Beleza? Olha aí, ó Vendedor Heraldo Os ali também são Também são, viu, pessoal Mãs, viu? Olha Isso aqui não é, não Isso aqui é, ó Uma bela parelha, viu? Olha aqui, pessoal Bons Olha Vamos lá Vamos saber dos valores Olha aí, pessoal Esse aparelho é quanto, senhor? O senhor pode dizer? Quanto? 8,3 8,3, né? Esses aqui, o senhor pode dizer? 3,5 3,5 Pessoal, curta, compartilha Inscreva-se no canal E vamos seguindo, viu? Olha aí, ó Esses aqui, pessoal Do vendedor Não costumam passar É Pra perguntar os valores, né? Beleza? Vamos lá Vamos lá Olha aí, pessoal O boi Seis conto aí Beleza? Olha aí Tá se divertindo o boi E aí, pessoal? Olha aí Uma bebeia gorda Beleza? 2,200 E ali tá o gado Do vendedor Dodô Beleza? É isso aí, pessoal Vamos finalizando aqui o vídeo Beleza? Espero a todos Que tenham agradado Sou o Ginecidio O canal Ginecidio Estamos aqui Cerrando Forte abraço, pessoal Até mais E fui Não, né? É o búbido De nada É o búbido É o búbido Até o búbido É o búbido